Quero falar do transporte de aplicativos. Em Arasatuba, por exemplo, o pessoal que está acionando os aplicativos tem sentido, viu? Que a espera tem aumentado e em muitos momentos não tem motorista disponível. Por que, pessoal? O número de motoristas aí que prestam esse tipo de serviço despencou na cidade. Os motivos a gente explica na reportagem pra você. Há dois anos, a Caroline sentava neste mesmo banco, fazia as corridas e comemorava o faturamento do dia. Era uma soma atrás da outra. Mas hoje em dia, trabalhar como motorista de aplicativo está deixando as contas no negativo. No começo, o lucro líquido era em torno de dois mil reais, tirando o combustível, a prestação, os gastos. Hoje, o lucro líquido não chega a um salário mínimo. Ela é formada em química, estava sem emprego e viu no aplicativo de corridas a oportunidade de trabalhar. Só que com a situação difícil, Caroline decidiu sair da plataforma, porque não está mais compensando. O preço subiu do combustível, manutenção, documentação. Os gastos são maiores e o valor que a gente está ganhando é menor do que dois anos atrás. O número de motoristas trabalhando com aplicativos teve uma queda brusca em Arasatuba. As explicações são o alto preço dos combustíveis e as taxas cobradas por eles, que mordem uma boa porcentagem do valor final de cada corrida. Cada dia mais as operadoras estão cobrando mais taxa de operação de corrida pro motorista. Repassa todos os custos do motorista. A maior taxa que a gente pagava era 15%. Hoje está chegando a 42%. Em Arasatuba, segundo o representante da classe, em 2019, eram mais de mil motoristas. Hoje, cerca de 300 permanecem. Ontem mesmo saiu dois motoristas do grupo. Aí eu entrei em contato com ele e disse que o que aconteceu? Desisti, Tiago. Entreguei o carro, não estou aguentando pagar, estou com dívida no cartão de crédito, estou com dívida no banco. Meu carro quebrou. Não consigo fazer a manutenção do carro. E isso já vem de algum tempo. Mas como a gente tinha uma gordurinha, que era o combustível mais barato, e a manutenção era mais barata, e o seguro era mais barato, Então a gente sobrevivia. Era um dia após o outro. Motoristas como o seu Valdecir, que desistiu de trabalhar na plataforma porque acumulou prejuízos com as empresas de viagens urbanas. Ele trabalhava no principal aplicativo de viagens, mas desde fevereiro entregou o carro. Financei o carro, tinha gastado mil reais para arrumar o carro, para continuar trabalhando. Tentando resolver com o banco para fazer um acordo, para pagar as parcelas atrasadas, o banco tomou o carro. Eu perdi o que eu fiz e mais um pouco. E não sei se eu vou ficar devendo para o banco ainda. E não sei se eu vou ficar devendo para o banco ainda.